Oi, galera do Arte Blitz. Hoje a gente tá aqui com mais um papo no canal, no canal do YouTube, no nosso IGTV, no nosso site. A gente vai conversar com o Gabriel Moreira, esse garoto só de 11 anos, que já tá aí no segundo filme Turma da Mônica, que faz aquele personagem icônico, né, que todo mundo conhece. Quem nunca ouviu falando do Cascão, né, gente? É esse garoto aí que interpreta de forma super bacana, todo mundo comentando o trabalho dele. Também participou do filme A Divisão, que é um filme forte, né, a gente vendo apenas, é um filme bem forte. Ele já fez muito teatro, tá fazendo muitas aulas de dança, de canto. É um garoto que a gente vai ver muito aí ainda, né? Tudo bom, Gabriel? Como é que você tá? Tudo ótimo. Um beijão pra galera aí que tá vendo o vídeo. E tô ótimo com o filme Turma da Mônica 2, né, o Li Sanz vai sair, não sei ainda, dá certo, né? Eu tô super ansioso e, tipo, é super importante, uma responsabilidade muito grande, super maneiro também, é representar o Cascão, né? O personagem da turma da Mônica. É incrível demais, porque eu me apeguei ao personagem, tem alguns costumes do personagem um pouquinho parecido. É isso que eu quero saber. Quais costumes que são parecidos, Gabriel? Ah, então, assim, eu não curto tanto tomar banho, tipo, eu não sei, eu não gosto, dá preguiça, na minha opinião, não sei. Mas eu acho que isso também porque eu sou muito atrapalhado, bem desengonçado, isso também é bem parecido com o Cascão. Entendi. E vem cá, assim, ó, o que que você mais aprendeu desde que você começou a viver o Cascão? Assim, essa turma é uma turma, assim, que pessoas de várias gerações, até bem anterior à minha, já acompanham, né? É um personagem que tá aí há anos, são histórias que passam mensagem. O que que você, como ator, né, participando desse filme, mais aprendeu? Ah, é, eu acho que eu aprendi que, sei lá, é, eu lá no filme, né, eu consegui novas amizades, então, sei lá, tipo, eu acho que reforçou o meu pensamento que eu tinha antes de que amizade é muito importante, amizade sempre te ajuda, né? É, e é isso que eu aprendi novas formas de amizade, e eu ganhei novas experiências de gravação, e também descobri o meu sonho, né, que é ser ator, né, nesse filme, que me apaixonei, né, e é incrível demais, acho que foi mais isso que eu aprendi, sabe? Que legal! E vem cá, e esse, você falou em sonho de ser ator, quando que começou? Você só tem 11 anos. Quando que você começou com essa vontade de querer? Porque, às vezes, tem crianças que os pais querem muito, né? Como que foi no seu caso? É, ó, antigamente eu dançava, né, dançava hip-hop, e aí eu participava de alguns festivais, alguns ganhava, alguns não, e aí eu participava de um festival, de uma agência, e eu ganhei esse festival da gente lá, meus famosinhos, e essa agência me disponibilizou um mês de teatro, e aí eu fiz alguma salva de teatro e tal, e aí automaticamente, quando eu ganhei esse show de talentos, eu me cadastrei lá dentro. E aí eles me enviaram para um teste, eu não tinha experiência nenhuma ainda, que foi o teste do Tuma da Mônica, foi o meu primeiro teste. Aí fui passando pelas etapas e tal, e tal, e tal, até que eu consegui passar, né, aquele teste lá de 7.500 crianças, e foi incrível, foi super legal. E aí depois disso, eu lembro que eu, quando eu tinha sido aprovado para o teste, acho que do Laços, eu também tinha sido aprovado para um outro teste, do DAS. E aí eu gravei o DAS, enquanto eu estava no teste do Coisa, foi uma doideira. Quando eu estava na finalização do teste, foi doidão. Mas, tipo, eu me apaixonei, meu senso é diretor e ator, né, que eu gosto bastante desse meio. E, sei lá, aí me apaixonei demais. Quando eu vi as pessoas atuando, quando eu vi o set todo de formagem trabalhando, né, era super bom. Que legal! E, assim, o que que mudou, assim, quando você começou mesmo a atuar? Cara, porque uma coisa é a gente ter um sonho de fazer algo, e outra coisa é a gente estar ali na realidade, né, aquilo acontecendo. Quando você chegou lá e, de repente, atuou com atores que você sempre achou legal e tal, mudou a tua percepção, assim, dessa coisa da carreira de ator? Que é muito sério mesmo? Que tem que estudar muito? Não, assim, no início, né, que eu fiz o primeiro filme, né, o primeiro filme, É, eu, cara, eu, antigamente, antes de fazer o filme, eu respeitava muito a profissão de ator, só que eu não entendia muito como funcionava, sabe, algumas coisas, alguns meses. Aí, quando eu fiz lá aquele primeiro teatro, eu comecei a entender tudo. E aí, eu comecei a estudar bastante de teatro, né, logo depois que eu fiz o filme, até hoje eu faço teatro. E eu vi que eu tenho que estudar bastante, que, tipo, é incrível demais. E eu achava, eu achava que era super difícil mesmo. Só que é bem mais difícil, tipo, dá pra tal e tudo, mas é bem difícil, é bem trabalhoso, mas fica incrível sempre no final e é demais. Você tem facilidade de decorar o texto? Eu acho que, né, eu decoro bem, sim. Eu, primeiro, entendo, sabe, o texto, eu leio e entendo o texto, entendo a história do personagem pra entreter, entender sobre o assunto, entende? E aí, porque senão, se eu só, literalmente, ler um texto vai ficar muito robotizado ou vai ficar, ou eu não vou conseguir entrar no personagem mesmo. Se eu vou, literalmente, pegar e falar um texto com uma roupa diferente ou com um figurino, tipo, sei lá, o cabelo diferente, uma maquiagem diferente, literalmente, literalmente, só abrir minha boca e falar, não, você tem que entrar no personagem, entender tudo e decorar o texto. Você vai, você vai, é porque pra você entender, você tem que ler muitas vezes o texto e tudo. E eu, pelo menos, quando eu vou entendendo, eu já vou decorando, sabe? Virou uma coisa meio cotidiana, entende? Já, já virou costume. Entendi. E quando você foi fazer o Cascão, você se, você deve ter lido várias histórias, eu não sei se já, se já tinham outros filmes, você se inspirou em alguém? Você tirou algum, alguma coisa de alguém que você conhecia pra montar esse personagem? Ou foi alguém, algum preparador de elenco que te deu muitas dicas? Como é que foi pra montar, chegar a esse personagem do Cascão? Quando eu cheguei, quando eu cheguei na preparação, eu lembro que o preparador lá, né? O Luiz Mário Vicente, que era o nosso preparador do filme, ele, ele passou um trabalho, eu lembro que uma vez, de, a gente tinha que ler uma figurinha da Toma da Mônica e trazer meio que uma atuação dessa figurinha, entende? A gente tinha que atuar em cima dessa figurinha, dessa aí, figurinha não, é desse quadrinho, não entende? Então a gente lia lá os quadrinhos da Toma da Mônica e logo em seguida a gente atuava em cima disso. É, aí, tipo, era sobre a internet, aí a gente lia tudo aquilo e cada um fazendo um personagem, entende? Aí eu fazia o Cascão e tudo, a gente ia terminando assim, muitas vezes, e ele falou pra, eu sempre lia jibi, e eu lembro que na minha escola tinha uma jibiteca, um lugar só de jibi, e aí eu fazia festa, né, num monte de jibi e tal. Que legal. Gente, e como é que você, você imaginou isso? Você passou com quantas? Mil, sete mil, hein? Sete mil e quinhentas crianças. E eles te falaram, de repente, foi o teu biotipo, o que que ajudou muito, assim, ou foi o teu teste final? Eles falaram que eu era muito espontânea, né, eu tinha um carisma muito bom, e que eu me encaixava bem com o perfil do personagem, e, cara, não sei, tipo, e eles falaram que quando eles viram os quatro, né, eles foram, vou ter, acho que, várias sequências de pessoas fizeram o teste, né, que são, foram seis etapas, né, vai ser da primeira, segunda, até chegar a última, que aí acho que só eram 19 atores, na última, assim, na final. E aí, eles ficavam fazendo várias combinações, né, de atores, coisa, aí quando ele viu, eu, a Julia, a Mônica, o Kevin e a Laura, o olho do Maurício brilhou, ele achou incrível, ele falou, ah, não, vão ser esses e tal. E aí, a gente chegou lá, achando que era mais um teste, no dia seguinte, né, e o Maurício de Souza foi, na nossa frente, falou que a gente tinha sido aprovado. Então, a gente ficou maluco. Caramba! E vem cá, e o que que mudou na tua vida, desde que o filme foi, o primeiro filme foi lá? Ah, mudaram muitas coisas. Eu fiz novas amizades, eu entendi como funcionava esse meio artístico, eu ganhei alguns fãs, que eu tenho muito carinho com os meus fãs, maravilhosos, fã-clubes e tal. E eu aprendi muitas coisas novas, sabe? O que que a galera mais fala, assim, pra você, brinca do Cascão? O que que o pessoal mais comenta? Ah, fala, tipo, às vezes, a mulher diz, ah, você já tomou banho hoje, tá, 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 fazer umas piadas, é legal, gente. Eu tô lá no shopping, antes da quarentena, né, quando tinha acabado de lançar o filme, tipo, eu tô no shopping tomando sorvetinho, e falo assim, e Cascão, você já tomou banho? A gente ria, tirava uma foto, então, é legal. Os carinho dos fãs, sabe? Porque, é... Deve ser muito ruim pra... Eu também sou fã e tal. Qualquer pessoa é fã, né? Então, tipo, deve ser muito ruim. Tipo, uma pessoa que eu sou fã, eu chego lá e a pessoa me trata mal, sabe? Eu chego toda animada. Ah, eu posso tirar uma foto como você, pessoa? Pode, né? Tipo, entende? Eu tento dar carinho ao máximo pro meus fãs, porque eles são muito fãs. Ah, que legal. E vem cá, e o que que o pessoal pode esperar do... O segundo filme vocês já gravaram, total? O Lições? Pro Minas Féries. E o que que as pessoas podem esperar? Ah, vai ser um filme bastante emotivo, como o primeiro filme, mas acho que esse aí vai ser mais emotivo. Vai ser uma temática de escola, né? Lições. E, cara, vocês podem esperar muita emoção, traz o lencinho, que vai relembrar muito a infância de muito adulto. Vai... O que as crianças estão vivenciando, como eu, né? Esse momento de escola, por causa da paquerinha, né? De tudo. De todas as coisas que todo mundo já viveu na escola e pá. Então, acho que vai sim, gente vai chorar, vai se emocionar. Eu fui muito engraçado, divertido, acho que geralmente vai gostar. Todo mundo vai gostar. E vem cá, que eu ia te perguntar também. E a amizade entre vocês, você, Julia, toda a galerinha ali, os meninos, como é que é? Viraram mesmo esse grupinho, tipo, das histórias? Ah, sim. A gente conversa pelo WhatsApp. A gente conversa até hoje por aplicativo de mensagem e tal. Quando, tipo, às vezes a gente faz story, né? Nas redes sociais, a gente marca com os outros. Sim. Então, a gente sempre conversa, faz chamada de vídeo, várias coisas. E tá sempre bem conectado. Até hoje. Que legal. E vem cá, eu achei bem legal que vocês fizeram uma ação agora nessa quarentena, principalmente o Cascão, né? Na importância de lavar as mãos. Conta pra gente como é que foi, o que você também aprendeu, o que você tá passando com a galera. Eu aprendi o jeito correto, né? De lavar as mãos, que eu não sabia o jeito correto mesmo, que é lavando aqui nos lados, aqui atrás, tem uma sequência. E falam, né? Que é o tempo de um parabéns. Se você tocar parabéns todos, é o tempo de você lavar a mão. Aham. Falam isso. O que que tá sendo mais complicado? Sei que você tá fazendo aulas online. O que que tá sendo mais difícil? É a distância dos colegas? É o professor tá lá, é prestar atenção mesmo na aula em casa? Porque aí no teu quarto, tô vendo que tem muita coisa pra prestar atenção. Como que tá sendo isso? Ah, é... Tô, 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 tô muito diferente, né? Que são coisas novas que a gente tá vivendo. É... E eu não faço aqui no meu quarto, porque meu pai também, minha pai e minha mãe ainda reclamam também por causa disso, porque às vezes eu fico um pouco dispersa, então nem no meu quarto eu faço. Eu acordo, vitórias, aí eu faço num escritóriozinho que tem aqui, lá, na minha, estudando, escutando a professora. E é bom que eu tenho que ficar, tipo, quando você entra na sala, tem que ficar com a câmera desligada, porque tem vezes que eu tô com muita cara de sono, e aí não tem que abrir a câmera, é bom. Você é bom aluno, Gabriel? Ah, sou. Estudo bastante. Hoje, inclusive, vão sair as minhas notas, né? Veremos. Qual é a série que você tá? No sétimo ano. Ah, no sétimo... E vem cá, e você pensa em fazer alguma faculdade? Ou seguir mesmo a faculdade nessa linha da atuação, ou outra coisa também? Ah, eu acho que é de cineasta, né? Faculdade de cineasta. E também eu gosto bastante de design, de programação e tal, edição, também de vídeo, montagem, né? E eu gosto bastante de direção e gosto bastante de atuar, né? Fazer artes cênicas ou cineasta, cidade de cinema. E vem cá, você é um cara, assim, muito agitado? Ou mais tranquilo? Ah, sou agitadinho. Tenho, sou meio maluquinho, corro bastante. Ah, então, então, mas vem cá. Tu tem irmãos, não? Como é que é filho único? Não. Filho único. Filho único, que legal. Ah, tá. Mas você é um cara, assim, que não dá um trabalho pra sua mãe, pra Bianca. Não. Não, não, não. Não, não, não. Tranquilo, não faço pirraça, não faço nada, não. Mas também, a gente discute, né? A gente discute, né? A gente discute de família, mas não faço pirraça. Isso já passou. Eu acho que a única vez que fiz pirraça na minha vida foi quando eu era muito pequena. Porque eu tive uns quatro anos. Minha mãe falou isso pra mim, que eu só fiz uma vez. que eu comecei a fazer pirraça no chão, lá no shopping. E aí minha mãe só ignorou. Aí eu fui e falei, ó, tá dando certo, vou parar. Aí eu nunca mais aprendi. Qual é o teu sonho na carreira? Meu sonho na carreira... Não, eu acho que eu ia poder um dia viajar lá pra fora, né? É, tomar carreira lá fora. Um dia poder trabalhar em Hollywood, quem sabe? Tem que sonhar grande, né? Tem que sonhar grande, né, Gabriela? Aham. É, tem que sonhar grande. E qual é a primeira coisa que você mais quer fazer quando acabar? Quando a vacina estiver aí, vamos vacinar e o pessoal já pode sair. O que você quer fazer? Muito. Eu vou encontrar minha família e meus amigos. Pessoalmente, todo mundo. Se eu unir, fazer, sei lá, fazer um encontro, né, todo mundo. Sei lá, um salão, em algum lugar, pra todo mundo voltar nessa nova vida. Você tá com mais saudade de quem, assim, da sua família? Ah, eu acho que... De meus avós, né? Meus avós, minha bisavó e... Minha bisavó e minha bisavô, meu bisavô, meu avô e minha avó. Meus tios também. Será todo mundo? E vem cá, e esse cabelo, assim, é um charme teu? Você gosta desse cabelão? É mais... Como é que é, assim? Fala um pouquinho desse. Na real, eu tenho um cabelo, assim, enrolado, mas ele não fica nunca assim, todo ruim. É porque eu acabei de acordar e... Vou estar um pouco doentinho, né? Eu fui tomar um banho, fiquei mais no meu quarto, então ele acordou todo ruim, assim, todo... Parece que eu passei óleo, né, no cabelo. E aí, geralmente, ele fica enroladinho, fica mais bonitinho. Tem até fotos aí no meu Insta, que dá pra ver, mas... Agora tá o... Meu Deus! Não, mas é um charme, né? É um charme. E vem cá, e você ganha... Você recebe muita mensagem de meninas também, que adoro o Gabriel. Deve receber muita cantada, hein? Ah, tem, né? Mas... É, tem. Aqui? Né? Que figura você! Espero que eu adorei o papo com todo mundo. Fiquem ligadinhos que já já vai sair o Toma da Mônica Lições, também no Gogol do Paulinho. Então, fiquem antenados, que vai ser incrível. Um beijão! Gente, vocês viram que figura o Gabriel, né? Eu disse pra vocês esse daí vai... Esse daí... Imagina quantos trabalhos a gente não vai ver dele ainda, né? Muita coisa. Gabriel, eu queria te agradecer. Super obrigada por conversar com a gente. E a gente vai ter vários papos aí, a gente vai se encontrar muito por aí. Sim. Um beijão, galera. Valeu!